Vamos lá ao capítulo de hoje, 9. Então aqui tem uma parte muito interessante, do primeiro verso até o verso 12. Os frutos da sabedoria. Já falamos que sabedoria é o que você faz com o que a inteligência organiza, os fatos organizados. Conhecimento, você põe tudo para dentro. A inteligência, então, ela organiza. E a sabedoria diz assim, isso aqui eu não quero, não é justo. Obrigado, inteligência, lixo. Vai para o lixo. É o que você faz no computador, né? Lixo. E esvazia o lixo lá depois, hein? Não guarda não. A gente não guarda lixo. Então você fica só com a parte que é importante. Qual é a parte importante? É o que está de acordo com a palavra. Conhecimento, você prepara a vida com os fatos que foram organizados pela inteligência. Então aqui vem o banquete da sabedoria e vem depois o convite da mulher louca, da mulher loucura. Sabedoria é visto como uma mulher, gritava nas praças aí, capítulo 8. E agora você tem um banquete e do outro lado o convite da mulher loucura. Várias vezes e várias vezes a Bíblia fala sobre, e aqui também vai falar muito, sobre o adultério. Sobre a porneia, né? Aquilo que desvirtua o que Deus criou. Vai lá no manual. O manual tem como usar todas as coisas. Então aqui diz assim, a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas sete colunas. Podemos entender que seria o corpo de Cristo, né? Aqui. Poderíamos entender que seria a igreja. Edificou a sua casa. Edificou o templo. Então, primeiro, vem o seu palácio. Os frutos da sabedoria, o seu palácio. Um lugar para. Um lugar para estar com Cristo. Embora hoje o lugar para estar com Cristo é aqui, ó. Ou aqui. Esse é o lugar. Não há mais um templo. Hoje nós temos casas de oração espalhadas pelo mundo inteiro. Casas de oração para todos os povos. Chamamos de igreja, maiormente. Comunidades. Mas este não é um lugar onde Deus habita. Só lá Deus habita? Não. Deus habita no meu coração, na sua vida. Paulo disse que nós somos templos do Espírito Santo. Não é verdade? Então, aí está. Nós temos que fazer a morada dele aqui. Então, a sabedoria edificou a casa. Peça para Deus edificar a sua casa. Então, são frutos da sabedoria. Aí diz assim, carne ou os animais. Tirou a carne e tal para serem comidos. Misturou o seu vinho. Ali. E arrumou a mesa. É interessante que parte de carne e vinho para pão e vinho. Dá uma alusão com a ceia. Interessante isso, não? Então, assim. Já deu ordem para as suas escravas. Para as suas criadas, digo melhor. E assim, convida desde as alturas da cidade. Todo mundo. Quem é simples. Volte para aqui. Os faltos de senso. Venho para cá também. Preciso de sabedoria. Vim e comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Isso parece muito Jesus, não é? Eu sou o pão da vida. Eu sou a salvação em Cristo. Derramei meu sangue para você. Como o meu sangue. João, né? João 16, acho que é. Como o meu sangue. Como o meu corpo e bebo o meu sangue. Duro esse discurso, senhor. Depender do senhor. Ah, é muito duro. É muito duro. Então, fala aqui do palácio, das provisões. Já tem a mesa toda. Assim a sabedoria. Já tem. Tudo certo. E aí vem a súplica. Já dei ordens para as criadas. Saiam, venham. Vamos entrar. Esse é o convite para poder entrar. E aqui vem o verso 5, 6 também. Fala das provisões. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, traz a fronta sobre si. E o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Então, não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Olha, esse é um princípio muito interessante aqui. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Não repreenda o tolo. Aqui diz, não repreenda o escarnecedor. Escarnecedor é aquele que está rindo o que você faz. Aquele que debocha, desrespeita de você. Não repreenda quem desrespeita. Falava esses dias aí com uma mãe que se separou do esposo. O esposo é muito estranho. Mas ele quer prejudicar a esposa de todo jeito. E ela vem passando sermões para ele. Não adianta. Não adianta. Assim, seja, atue, tome decisões. Não reclame para ele. Não repreenda, porque não adianta. Agora, o sábio vale a pena. Sabe quem é sábio? É quem pegou aquele conhecimento desorganizado, através do conhecimento. A inteligência organizou esse conhecimento, esses fatos. E então a sabedoria usa os fatos. Elimina alguns, usa outros. Esse é o caminho de sabedoria. Então, não é aquilo que nós precisamos ter no casamento? Nos relacionamentos? Usar os fatos bons e deixar os ruins para fora? Não é assim que a gente aprende a crescer? Essa é a plataforma da sabedoria. Verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Temor é o princípio. Quer dizer, a sabedoria não acontece sem o Senhor. Não, não acontece. Pode chamar qualquer pessoa de sábia. Mas essa sabedoria aqui, só no Senhor. Só no Senhor. E Ele me dá essa graça, me dá essa leveza, me dá esse amor, me dá esse entusiasmo. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Um texto bonito aqui para um aniversário, né? Busca a sabedoria. Escreve lá no cartãozinho. Porque por mim se multiplicam os teus dias. Quem é sábio tem dias alargados. Quem é sábio honra pai e mãe. O problema deste mundo, um dos problemas é respeito. Ninguém respeita mais ninguém. Ninguém respeita mais ninguém. E se você não respeita seus pais, você não respeita nada das outras cinco leis de Deus. De um lado estão lá. De Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Do outro lado, honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os dias. A sabedoria que é um pai falando. Diz assim, filho, filho, olha isso. Filho, olha aquilo. Filho, não fica empolgado, não. Você está cheio de hormônio. Essa pessoa não quer você. Quer o seu dinheiro. Quer o seu dinheiro. O colega me disse outro dia assim, olha, se alguma mulher vier me elogiar, eu sei que ela está querendo alguma coisa. Porque eu sou uma pessoa muito feia. E às vezes a gente encontra homens que elogiam mulheres para conseguir alguma coisa lá na frente. Mulheres que elogiam homens para conseguir alguma coisa lá. Sabedoria equilibra. Equilibra. A segunda parte é o convite da mulher loucura. A loucura é a mulher apaixonada e ignorante. O homem apaixonado e ignorante é tolice. E não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta da casa, nas alturas da cidade. Toma uma cadeira. Para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Ela vai chamar. Quem é simples, volte para cá. E os faltos de senso diz. As águas roubadas são doces. E o pão comidas escondidas ou as ocultas é agradável. Ah, venha fazer uma coisa aqui escondida comigo. Vem. Vem aqui. Vem. A Bíblia diz que isso daqui é agradável. Naqueles 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, às vezes 2 minutos. É agradável. Ah, sensação. Sentir lá nas nuvens aqui. Essa não é a vida. A vida é o dia a dia. A vida é o dia a dia com a mulher da sua juventude, diz a Bíblia. Não beba de outra fonte. Beba da sua fonte. Beba da sua fonte. Não vá buscar fora. A grama do vizinho parece que é mais verde, mas não é. Não é. Não é. Às vezes você tem um gramado bonito e você vai pisar a fundo do pé. Fica aí onde você está. Está seguro, na sua casa. Experiências extraconjugais. Aí fica lá o homem e a mulher. Se eu vou num lugar onde as pessoas praticam isso, eu estou querendo o quê? Ah, vou num bar aí da noite. Vou lá me sentar. Ah, não vou beber nada. Me dá um copo de leite. Nem tem leite nesse lugar. Me dá um refrigerante. As pessoas olham para você assim. O que está fazendo aqui? Por que você vai naquele lugar? Então aqui diz, as pessoas que estão passando direto vão embora. Mas ela chama. Ele chama. O pecado chama. Chama. Você liga a televisão e ele chama. Você entra no site da internet. Ele chama. Você faz sexo virtual. Barato. Não tem compromisso. Você já imaginou isso? Você paga também. Tem um preço. Não é aquele trocado que você dá ali, não. O preço é a vida. Racha aqui dentro alguma coisa. Se o marido e sua esposa estão dormindo ali e você está na internet aqui, chama. A mulher loucura chama. A mulher loucura chama. Chama para a morte. Enquanto a sabedoria chama para a vida. Vem para o banquete. O banquete da sabedoria. Vamos pegar esses dados, esses fatos que a inteligência organizou. Vamos colocar isso para funcionar. Para que a vida seja melhor. Para que a gente se desperte. Para que a gente possa conhecer o mundo com a visão que Deus tem. Que maravilha. Aqui não. Quem é simples? Volte-se para cá. Ah, sem compromisso. Tem nada. Sozinho. Vamos aí. Sozinho. Não. Aqui diz as águas roubadas são doces. O que a gente faz escondido é doce. O pão comidas ocultas é agradável. Mas hoje as pessoas estão assim. Olha, querida, eu vou sair com uma pessoa. Tá bom? Ah, tá bem, querido. Cuidado. Preserve-se. Leve camisinha. Casamentos abertos. Querida, né? Como o mundo vai de mal a pior. E o último verso é assim. Ah, come escondido é melhor, né? Ah, e nas ocultas. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos. Que os seus convidados estão nas profundezas do Hades. Do inferno. Não sabem. Cuidado. A sociedade vai lhe convidar para muitas coisas. Muitas coisas. Não aceite. Aceite a sabedoria. O convite da sabedoria. Vamos lá ao banquete da sabedoria. Aí sim. Aí tem que convidar de verdade. Para fortalecer a alma. Vamos orar. Pai querido, livra-nos das tentações. Isto é para mim. Isto é para ele e para ela. Que estão aqui nos vendo. Para o jovem e para o adulto. Senhor, livra-nos do mal. Aceitemos o convite do banquete da sabedoria. Não da mulher loucura. Não da prostituição, da pornografia, da luxúria. Da lascivia. Senhor, ajuda-nos a termos discernimento e aplicarmos a sabedoria. Nós vamos juntar elementos bons e maus. Que separemos os maus e que os queimemos para honra e glória em teu nome. E que escolhemos essas coisas maravilhosas da tua palavra. Da vida. Quanta coisa boa. Que aceitemos o convite da sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.